Olá pessoal, a aula de hoje é evolução humana, concluindo esse estudo de evolução que começamos em aulas anteriores, ok? Bom, a espécie humana é classificada pela taxonomia ou classificação biológica no reino animal, no filo dos cordados, portadores de notocorda, no subfilo vertebrata, na classe dos mamíferos, presença de glândulas mamárias, pelos, diafragma, na ordem dos primatas, família hominidae, gênero homo, que inclui uma espécie, a espécie homo sapiens. Essa nossa espécie já não é mais um grupo apenas, sofreu uma subdivisão no passado e se ramificou, gerando o grupo homo sapiens sapiens, que somos integrantes deste grupo atual, uma subespécie, um ramo da espécie humana, ok? Bom, características dos primatas, cinco dedos em cada membro, portanto, antes do surgimento da postura ereta, surgem as mãos com os cinco dedos, inclusive o dedo polegar, se opondo aos outros quatro dedos da mão, o que facilita a formação de uma pinça para segurar os objetos. Isto está presente no primata de forma bem característica. Uma grande mobilidade de membros, porque apresentamos duas cinturas, a cintura pélvica, onde articulam as pernas e a cintura escapular, onde articulam os braços. Visão tridimensional. Os olhos, quando vieram para a frente do crânio, na verdade, sobrepõem as imagens e estas imagens sobrepostas dão uma visão estereoscópica, ou seja, maior noção de profundidade, de velocidade, de distância, portanto, visão bem melhor, que é característico da visão dos predadores. Olhos na frente, ok? Comportamento social, presente também muito nos primatas, com o cuidado bem intenso da sua prole, dos seus filhos. Presença de cintura escapular, como nós dissemos agora, presença de vários tipos de dentes, opa, uma heterodontia presente nos primatas, uma divisão de tipos de dentes diferentes com funções diferentes. Então temos os incisivos, os dentes da frente para corte, os caninos para rasgar o alimento e pré-molares e molares, que trituram o alimento. Devido a uma alimentação variada, esta heterodontia trouxe benefício, não é isso? Vida familiar e proteção aos filhos é característico, tá? Deste grupo. Portanto, a ordem primata é subdividida em prosímios, tarsiformes e antropoides. Vamos analisar, então, ou visualizar esses grupos. Aqui eu tenho o possível ancestral dos primatas, plesiadaps, ancestral dos grupos primatas. Algo parecido com um pequeno insetívoro, não é? Algo parecido com um mamífero, não é? Com pelo, cauda, mas ainda bem pequeno. Deles surgiram vários grupos. Só como exemplos de primatas, os lêmures, ainda de pequeno porte, os lores, tarsos, a orangotango, o gibão, o gorila, o chimpanzé e a espécie humana. Oh, essa imagem não está muito boa. Deixa eu trocar. Agora melhorou um pouco, né? Então, continuando. Bom, a filogenia dos hominídeos, ou seja, a origem deste grupo, data de 6 milhões de anos atrás. Observe aqui. Observe que o gráfico data de 6 milhões de anos do surgimento do horror intogenense, depois ardiptecos, australopitecos e outros grupos que surgiram depois, os australopitecos africanos e outros tipos, até surgir o gênero homo. Repare que o gênero homo está aqui, mais ou menos entre 3 e 2 milhões de anos atrás. Portanto, o gênero homo-rudolfensis. O gênero homo, incluindo a espécie homo-rudolfensis. O homo habilis, que surge aqui há praticamente 2 milhões de anos atrás. O australopitecos robustos. O homo ergaster, que possivelmente é um dos ancestrais do grupo humano atual. O homo erectus, que surge então há 2 milhões de anos. E aí, mais recentemente, há 1 milhão de anos atrás, o homo antecessor, um possível ancestral direto da espécie humana. Dando, então, condição do surgimento do homo sapiens em torno de 200 a 150 mil anos atrás, até a época atual, dominando o planeta. Então, está aqui o homo sapiens. Observe que o nandertal surgiu aqui, muito próximo ao grupo atual. Na verdade, conviveram no mesmo período. Entre mais ou menos 150 mil e 36 mil anos atrás, os dois grupos conviveram e competiram pelo ambiente, pelos recursos naturais, e provavelmente a ação do homo sapiens sapiens leva à extinção o grupo homo sapiens nandertalense. Ok? Algumas imagens de grupos ancestrais primitivos numa sequência evolutiva. Celantropos chadensis, de data de 7 a 6 milhões de anos atrás. O mais antigo hominídeo já encontrado, na forma fóssil, claro, o crânio aqui fossilizado, e a projeção do que seria a fisionomia dos Celantropos chadensis. Em torno de 5,5 milhões de anos, mais ou menos, o Ardiptecus ramidus, com algumas características. Observe a mão, com o dedo opositor, o dedão, em oposição aos outros quatro dedos, uma movimentação intensa entre as árvores, possibilidade de carregar objetos, devido às mãos desenvolvidas, capacidade de enxergar predadores e presas por cima da vegetação, porque já ficava em pé sobre os membros inferiores, mas não era bípede, ok? O australopithecus afarensis, já em torno de 3,5 a 2,8 milhões de anos atrás, viveu na África. Os machos com 1,5 m, as fêmeas com 1,10 m, em torno de 30 a 40 quilos de músculos. O volume craniano, que é um interessante, que varia de 380 a 450 centímetros cúbicos. Você vai ver que o tempo vai aproximando a época atual e o volume cerebral vai aumentando. Portanto, o fóssil mais conhecido é Lucy, que deu origem ao filme recente que passou no cinema. E o curioso é o nome Lucy. Por causa da música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamond, o arqueólogo que estava escavando, ouvindo a música, encontrou o fóssil de Lucy e acabou dando o nome porque estava ouvindo essa música na hora. História interessante. Portanto, o fóssil dos mais antigos, 3,2 milhões de anos, aproximadamente um dos primeiros fósseis de postura ereta. Australopithecus africanos, entre 2,8 e 2,3 milhões de anos atrás, também vivia na África, 40 quilos de peso, olha o volume cerebral, já aumenta um pouquinho para 440 centímetros cúbicos. Não vamos dizer que é alguém super inteligente, mas já tem um volume cerebral maior, capacidade neurológica um pouquinho mais avançada do que o grupo anterior. O primeiro fóssil encontrado foi de uma criança de 6 anos, aproximadamente. Australopithecus robustus, de 2,5 a 1,7 milhões de anos atrás, viveu também na África, de porte físico mais avantajado, em torno de 40 quilos, mandíbulas fortes e proeminentes, e um volume craniano de 500 centímetros cúbicos. Observe o aumento do volume do sistema nervoso central. Australopithecus habilis, ou conhecido também como homo habilis, em torno de 1,8 milhões de anos atrás, já construía ferramentas, já usava pedra lascada, os ossos e a construção de ferramentas primitivas com um volume cerebral de 700 centímetros cúbicos. Este grupo de hominídeo possivelmente originou o homo ergaster. O homo ergaster, então, vive de 1,8 a 0,6 milhões de anos atrás. Capacidade de construção de ferramentas, manuseio de instrumentos, linguagem e simbologia já surgindo neste grupo, volume craniano de 800 centímetros cúbicos em média, com um comportamento social um pouco mais complexo. Deste grupo surgiu o homo erectus e o próprio homo sapiens. Então, um ancestral direto, como já dissemos, do homo sapiens. Está aqui o homo erectus, o homem de Java, que viveu até 200 mil anos atrás, 0,2 milhões de anos, então, 200 mil anos atrás. Expansão na Eurásia, cultura desenvolvida, usava muito ferramentas e lanças e machadinhas, usava o fogo também, já a domínio do fogo, morando em cavernas ou grutas, usava roupas de peles de animais capturados na caça. Possivelmente não suportaram as mudanças glaciais, as mudanças radicais de temperatura durante o período Pleistoceno. Originaram o homem de Nandertal, um ancestral direto, ancestral vírgula, né? Na verdade, um grupo que conviveu com o nosso. Portanto, volume craniano 800 centímetros cúbicos. Até em chegarmos aos Nandertais, de 500 a 27, 26 mil anos atrás. Conviveu com a espécie humana, já era um grupo bem mais desenvolvido, fazia rituais para enterrar os mortos. Volume craniano maior do que o volume craniano humano atual. 1.450 centímetros cúbicos é mais do que o homem atual tem. Cérebro um pouco maior, queixo e testas proeminentes, portanto, um hominídeo de porte físico largo, baixo, muito forte, construtor de ferramentas, viviam em grupos, caçavam em grupos, enterravam os mortos, portanto, a sua teoria de desaparecimento tende à competição com o Homo sapiens sapiens. Ok? Chegamos, então, ao Homo sapiens sapiens, que é o grupo atual, o homem de Cromagno. 200 mil anos a 150 mil anos, aproximadamente, até a época atual, você tem aí o domínio desse tipo de primata, que ocupa o ambiente de todas as maneiras. Portanto, visão do Homo sapiens, o casal, são mais altos, mais ágeis, mais flexíveis, comportamento social muito complexo, utilizando das artes, dos símbolos, da simbologia, da música, da linguagem, das pinturas, de todo tipo de manifestação cultural. Portanto, isso ajudou demais ao desenvolvimento neurológico humano, e também a alimentação carnívora, ajudou bastante ao longo do desenvolvimento dos primatas. Volume craniano atual, 1350 centímetros cúbicos, ou menor do que o nandertal, sim, mas porque nós fazemos um número maior de conexões neurológicas, de conexões nervosas, e a capacidade de aprendizado era muito mais aguçada. Portanto, este grupo se desenvolve e ocupa o ambiente, inclusive, levando, possivelmente, à extinção outros grupos oponentes, ou que concorriam com os mesmos recursos. Ok? Aqui o esqueleto nandertal, comparado com o esqueleto de Homo sapiens. O esqueleto nandertal mais largo, bacia mais larga, ossos mais grossos, ele é menor de menor porte, o que induz um porte físico mais largo, mais pesado, porém com menor agilidade, por conta do seu quadril muito pesado, muito largo. O Homo sapiens sapiens, mais esguio, mais alto, mais flexível e mais inteligente, acaba dominando o planeta no sentido da vida entre os primatas. Ok? Fechamos o nosso estudo de evolução. Espero ter te ajudado em algum ponto que ficava dúvida. Obrigado, estude sempre, um abraço e até o próximo assunto. Ok? Tchau.